Bem, na verdade eu não estava no painel, né? Mas tudo bem, vem cá amor, vamos dar uma moral, uma forcinha. Eu quero agradecer o carinho de todos, dizer que é sempre uma honra estar em Balneário Camboriú. Nós que estivemos aqui há duas semanas para inaugurar a Casa do Autista e para passar essa mensagem para o Brasil, para as mulheres, para os nossos pré-candidatos, que nós precisamos sim de homens e mulheres de bem comprometidos com o bem-estar daqueles que mais precisam. E aqui como eu sempre falo e falo para o meu marido, nós mulheres somos ajudadoras, somos mulheres colaboradoras, mulheres que apoiam, mulheres que cuidam da casa, dos filhos, dos nossos maridos e cuidamos de nós, né? A gente fala que a mulher de direita, ela é uma mulher diferenciada. Amor, fica aqui. O fato... Fica aqui. Não é para sair de perto, é para ficar aqui. A mulher, ela é diferenciada. E eu quero fazer aqui um resumo breve de uma mulher que era dona de casa e que cuidava da sua casa para o seu marido ir trabalhar todas as sextas-feiras em Brasília como parlamentar. De uma mulher que tinha aversão à política, que passou pelos bastidores do Congresso, que não gostou, que não se identificou, mas que Deus me deu uma missão, entregou uma missão em minhas mãos. E quando ele viajava, Nicolas, por todos os estados e que tinha aquelas recepções para ele, eu posso falar para vocês que eu era uma mulher de pouquíssima fé, diferente de hoje. Eu não acreditava no meu marido, só que ele não deve ser diferente também dos maridos que estão aqui presentes. Quando ele fala que ele está pensando, ele já fez. Ele falava, mi, eu acho, eu já está com projeto. Mas vai. Em 2018, eu recebo um vídeo de uma criança com epidermólise bulhosa. Na verdade, não era uma criança, já era um jovem. E quando eu vejo aquele vídeo, eu não tive coragem de abrir. Alguém conhece? É B, epidermólise bulhosa, uma doença distrófica com sentença de morte. Eu abro aquele vídeo, não consigo ver até o final, porque ele já não tinha as mãos e os pés. E naquele momento, veio aquela imagem dele chegando nos estados. Aquela multidão influenciando pessoas a irem ali aos aeroportos, recepcioná-lo. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu fui para o meu banheiro e aqui eu falo para vocês, tome muito cuidado com a oração que vocês fazem, porque se for sincera, Deus vai ouvir, vai acontecer. E foi o único momento que eu entrei no meu banheiro e falei para Deus, Senhor, se o Senhor me permitir estar no poder, eu usarei este poder para poder abençoar aqueles que mais precisam. E eu fiz essa fala em um dia memorável para as crianças com epidermólise bulhosa ali no Ministério da Saúde, com o melhor ministro da Saúde, que foi Marcelo Queiroga. E eu lembro que quando eu saio do Ministério e chego no Palácio da Alvorada, tinha uma matéria. Primeira-dama, Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Ainda bem que não foi com o pai da mentira, mas eu não fiz pacto, eu apenas orei. E assim começa a minha trajetória em Brasília. Começa a trajetória de uma primeira-dama vocacionada. Umas têm vocação para trabalhar, outras para viajar, mas a gente não está aqui para discutir isso. Eu chego em Brasília e vejo que não tinham que dar continuidade. E foi um momento muito difícil, porque quando eu cheguei eu pensei que eu fosse resolver a vida de todas as crianças, que eu fosse conseguir já criar projetos, políticas públicas, criar protocolos de atendimento. E a gente sabe aqui que demora em torno de 11 meses, um ano e três meses para a gente conseguir entregar um protocolo. E pasmem, foi o primeiro protocolo que nós entregamos para epidermólides bulhosa. Infelizmente, Ronaldo não recebeu esse protocolo em mãos, porque ele voou para os braços do pai antes. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres, que nós temos um poder, um poder muito grande, que Deus nos confiou. Deus nos confiou o maior milagre, que foi o de gerar vidas. E junto com esse dom, ele acrescenta vários outros dons, da intuição, da resiliência, da fé, do amor visceral. e a mulher, ela tem esse olhar especial para a política. E nós estamos aqui para incentivar vocês, as nossas pré-candidatas, que vocês tenham esse olhar especial, que vocês possam juntar, juntar-se a nós, nesse momento aonde a direita, ela acordou no Brasil. A direita, ela está posicionada, porque um homem, chamado Jair Messias Bolsonaro, este homem, resgatou o amor, o patriotismo, pela nossa nação. Tudo aquilo que estava adormecido. E grandes homens e grandes mulheres estão com você. Você não está sozinho. A gente lembra perfeitamente, né, Bia Kicis, daquela foto, ele ali sozinho no congresso. E hoje, amor, você está trilhando um caminho junto com homens fortes, mulheres fortes, que estão aqui para te ajudar. Você não está sozinho. E diferente da esquerda, você não é egoísta. você está aqui para criar novas lideranças, para apoiar. Nós temos grandes líderes hoje da direita. A direita, ela é forte no Brasil. A direita, ela está se fortalecendo no mundo graças a eventos como o CPEC, que eu quero agradecer o meu enteado, o meu afiliado, Eduardo Bolsonaro. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Mulheres, nós somos ajudadoras, colaboradoras. Nós não estamos aqui para competir com os homens. A nossa política, ela é feminina. Ela não é feminista. É diferente. Nós estamos aqui, nós percorremos todo o Brasil, os 26 estados, mais o Distrito Federal. O Brasil ficou rosa para colocar, para plantar a sementinha e dizer, vamos trabalhar juntas por um Brasil melhor. Vocês podem, não pela cota, a cota é importante, mas porque a mulher, ela é protagonista da sua própria história. A mulher, ela entra na política por uma pauta. Ela transforma a sua dor numa bandeira. É isso que faz a diferença. Eu sempre falo que o médico ginecologista, o médico ginecologista, ele sabe a dor do parto, na teoria, mas na prática, nós é que sabemos. E eu quero te agradecer, amor, porque você foi taxado, você recebeu tantos rótulos, e um deles foi de misógino, mas foi o presidente que mais sancionou lei para as mulheres. Foi o presidente que mais cuidou das mamães do nosso Brasil. E já chegou chegando, entregando ali para as nossas mamães, mamães de crianças com microcefalia, a pensão vitalícia. Nós conseguimos incluir no SUS a medicação de alto custo para a AME. Nós investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento de pessoas com doenças raras. Ali, nós colocamos o autismo no censo de 2022. Nós ali também aprovamos a lei da carteirinha para o autista. Quanto trabalho? Quantas coisas nós fizemos? Nós tivemos o turismo inclusivo, nós criamos a primeira diretoria de política para a educação para os surdos, nós criamos escolas bilíngues. Quanto trabalho nós fizemos? Fizemos porque se você fechar, a torneira da corrupção, sobra dinheiro para trabalhar. E graças a Deus, com um homem honesto, um homem simples, sim. Esse aqui poderia ser um socialista, porque não sabe uma marca, Lucas Boves. Não sabe uma marca, passa vergonha na gente. É uma belezura, incrível, um troço assim maravilhoso. Diferente daqueles que pregam o socialismo, mas amam. O que o capitalismo pode oferecer. São, a gente sempre fala, são os socialistas, os capitalistas travestidos de socialistas. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada pelo carinho em nos receber aqui em Santa Catarina, os nossos governadores. Sem vocês nada disso seria possível. Que Deus me abençoar aqui. Cada família representada e que possamos continuar firmes, porque não é fácil. Nós não estamos aqui para enganar que a política é fácil, mas nós precisamos. Nós precisamos educar os cidadãos, ensinar que tudo passa pelo Congresso. O gás, a educação, a segurança. Nós precisamos passar essa mensagem, que tudo passa pela política. Nós temos que usar a política como uma ferramenta de transformação. E nós iremos lutar. Nós iremos lutar pelas nossas liberdades de pressão, de expressão religiosa. Iremos lutar pelos nossos bebezinhos, pela vida desde a concepção, pela propriedade privada, pela economia liberal, pelo agro. Sim, nós iremos lutar. E eu sempre falo, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas uma mulher sábia, ela edifica o seu município, seu estado, e uma multidão de mulheres sábias edifica uma nação. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada.